Olá, público negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, Mangão fatura milhões com venda de jogador aqui na Europa. Europeus brigam por Lázaro, Arrascaeta, o rei das assistências no planeta Terra e resultados de exame de Davi Luiz. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal. Ainda dá tempo de participar do sorteio de duas camisas oficiais do Mengão. Então, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, sorteio esse em comemoração, aqui a plaquinha dos 100 mil inscritos, dos 100 mil inscritos. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera! Muito importante para você. Se você quiser estar realmente atualizado das notícias do seu time, tudo isso na palma da sua mão, você tem que baixar agora o aplicativo OneFootball. OneFootball é o maior e melhor aplicativo do planeta Terra referente a esportes e a futebol. Lá você sabe todas as notícias do seu time, estatística dos jogos, mercado de transferências, além de ver, em grande qualidade de imagem e som, os melhores momentos dos jogos do Brasileirão. Não perca tempo, faça como eu. Baixe agora aqui a página do Mengão no OneFootball. Olha aqui as notícias do Mengão, todas aqui, faça agora. Tem o link aqui na descrição desse vídeo. Peço a você que me acompanha sempre. Dá essa moral, use esse link aqui da descrição desse vídeo com o seu celular. Baixe o aplicativo do OneFootball agora. Eu realmente recomendo, pessoal. Eu uso muito das notícias do OneFootball aqui nos meus vídeos também. acho que, de fato, é o melhor aplicativo de futebol no planeta. Não perca tempo. Ah, você mora aqui na Europa? Jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Você acompanha também através do aplicativo do OneFootball. Vamos lá, galera. Muita coisa para a gente conversar nesse vídeo de hoje aqui no canal Flamenguista em Portugal. Flamengo conseguiu uma excepcional vitória ontem à noite, 3x1. e encaminhou, apesar de não ter jogado bem, a gente já falou isso nos vídeos anteriores, e apesar de não ter jogado bem, encaminhou a sua classificação para a grande final da Copa do Brasil. No outro jogo, a gente tem aí a participação, a bola dividida entre Fluminense e Corinthians, 2x2 o primeiro jogo. Muita coisa para acontecer até lá. E aí a gente tem que ver aí, de novo, com muito respeito ao São Paulo, até porque o São Paulo fez um grande jogo. Mas, provavelmente, o Flamengo estará nessa grande final. O Flamengo será finalista da Copa do Brasil, finalista que ele não é desde 2017, quando perdeu para o Cruzeiro. O último título foi em 2013, contra o Atlético Paranaense. Então, está na hora do Flamengo voltar a ganhar uma Copa do Brasil. E eu digo assim para vocês, pessoal, a Copa do Brasil, eu sou muito sincero, eu nem ligo muito para essa competição. Acho uma competição que é uma competição nacional. Eu lembro o Zico, lá em 89, quando foi lançado, o Zico chamava a Copa do Brasil de competição caça-níqueis. Mas, Copas é uma forma de se ter mata-mata, principalmente quando se tem um campeonato de pontos corridos. Mas, eu diria que, em especial, essa Copa do Brasil seria muito importante para o Flamengo, porque seria o único título que esse elenco do Flamengo, que é campeão pelo Flamengo desde 2019, desde 2019, a gente desinvestou a conquistar títulos. Quatro taças por ano, desde 2019, a gente vem conquistando. Esse ano, ainda não ganhamos nada. A Copa do Brasil é um dos títulos, um dos únicos títulos que faltam, Mengão. Falta a Copa do Brasil e o Campeonato Mundial. A Copa do Brasil dá para ganhar em 2022, quem sabe sendo campeão da Libertadores também. A gente consegue ganhar o Mundial, lá em março de 2023, na China, e aí esse elenco do Flamengo passa a ser um dos maiores elencos do Flamengo de todos os tempos, sendo campeão absolutamente de tudo. Então, eu estou, este ano especificamente, com carinho especial pela Copa do Brasil, esperando que o Flamengo conquiste esse título. E, meus amigos, esse elenco do Flamengo, ele entra na história como um dos melhores elencos de todos os tempos. Muita gente acabou entrando no papo de alguns influenciadores, dizendo Ah, esse elenco do Flamengo, jogadores mimados, jogadores que não prestam para o Flamengo. Memória curta, memória curta. Em 2021, nós levantamos quatro títulos. Quatro títulos, não é só em 2019. Algumas coisas que falavam, acabou agora caindo por terno. Ah, esquece 2019. Em 2021, a gente ganhou quatro títulos e a gente voltou a ser o melhor time do Brasil. E eu vou dizer, em especial, sobre um jogador. Arrascaeta, ontem, se você analisar o jogo, de longe, não foi uma das melhores partidas do Arrascaeta. Eu diria, até do que a gente vê do Arrascaeta, acho até que ele jogou mal. Mas, quando você olha com mais calma, quando você olha os números, quando você vê que ontem, dois gols do Flamengo, o gol do Flamengo teve assistência do Arrascaeta, você acaba se rendendo ao talento nos maiores. Na minha visão, o Arrascaeta deveria estar disputando o título de um dos melhores jogadores do mundo. Acima de De Bruyne, Arrascaeta é o jogador com mais assistências no mundo em 2022. Uruguai e Domingão ampliam a estatística com passe para a Cebolinha em vitória sobre São Paulo. Ídolo recente também, gigante na história do Flamengo, o meia Arrascaeta, não para de fazer bonito e representar bem o clube. Na última quarta-feira, 24, o Uruguaio deu o passe para a Everton Cebolinha marcar em vitória de 3x1 sobre o São Paulo pela ida das semifinais da Copa do Brasil no Monomir. O maior garçom do mundo de 2020... Entendam, o Arrascaeta, levando-se em conta todos os jogadores do mundo, é o garçom mundial de 2022. O camisa 14 ampliou a sua vantagem sobre o belga Edmilson Jr., o segundo colocado. A Arrascaeta agora tem 19 passes para o gol neste ano. Contra 17 do filho do ex-jogador Edmilson, o belga atualmente está no Aldo Rail do Catar. Top 5 ainda, Tadik e Kevin De Bruyne, Amos com 15, Harry Wilson com 14, o trio defende o Ajax da Holanda, Manchester City e Furlan. Os dados são do site SofaScore, especializado em estatística. Olha aí a lista. Arrascaeta, Flamengo e Uruguai, 19 assistências este ano. Edmilson Jr., Aldo Raí e seleção da Bélgica, 17, Dussan Tadik, Ajax e Sérvia, Kevin De Bruyne, Manchester City e Bélgica, 15, Harry Wilson, Fulham e Inglaterra, Inglaterra 14. Multicampeão pelo Flamengo, o meio uruguaio tem 50 gols pelo Flamengo, além de nove títulos, na verdade são 12, três cariocas, dois brasileiros, duas só pela Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e é inesquecível Libertadores de 2019. O meio está no Flamengo há três anos e meio e se aproxima de 200 partidas com a camisa roubo-negra. 181 com 119 vitórias e só 25 derrotas, sendo a última em junho. Com o passe para Everton Cebolinha, o meia Arrascaeta ajudou o Flamengo a encampinhar a vaga para a final da Copa do Brasil. Esse é um dos poucos títulos que o uruguaio ainda não conquistou com o Flamengo. Embora tenha levantado com o Cruzeiro duas vezes, duas Copas do Brasil, o Arrasca ganhou com o Cruzeiro. Para garantir a decisão, o rubro-negro pode até perder por um gol de diferença para o São Paulo no jogo de volta, que se classifica. O novo embate será dia 14 de setembro. às 21h45. Sacanagem isso, hein? Viu, produção? 21h45. Aqui em Portugal mesmo. Aí o Flamenguista em Portugal que se ferre, né? Flamenguista em Portugal que se ferre. Quase duas horas da manhã começando o jogo. Mas não tem problema. No Maracanã. Até lá, o Flamengo focará na Taça Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro. É, por esta competição, aliás, o próximo compromisso do Mengão contra o Botafogo. Domingo, dia 28, às 18h de Brasília. O embate será no Newton Santos. Lembrando aí, pessoal, que a gente tem aí uma rodada do Campeonato Brasileiro muito importante. Sábado, um jogo muito importante para Dodo Rubro Negro ver e torcer pelo seu co-irmão carioca e a Fluminense Palmeiras no Maracanã, sábado, às 19h. Um jogo aí que será importantíssimo, importantíssimo para as pretensões de título do Flamengo no Brasileiro. E Libertadores também. O que acontece é... As coisas estão acontecendo e cada vez mais a gente se vê numa final da Libertadores também. Falando aí, meus amigos, do nosso adversário, o Vélez. O Vélez está muito mal. Jogo quarta-feira que vem, nove e meia da noite, de Brasília. O Vélez tropeçando bastante aí no Campeonato Argentino, perdendo alguns jogadores. E aí, meus amigos, direto, direto da Inglaterra, parece... Vale a pena lembrar, no Brasil a janela fechou, porém, na Europa, a janela ainda está aberta. O Wolverhampton está atrás de um dos craques do Vélez Sasskild. O Wolves negociando a contratação de meio-campista sul-americano. Mudança pode ser adiada. O Wolverhampton Wander está negociando para contratar Máximo Perronen, jovem do Vélez Sasskild. A notícia vem da Argentina, onde o jornalista César Luiz Mermo afirma que o Wolves está atualmente negociando a transferência. Alega-se que, caso o time de Molinó chegue a um acordo com o Vélez, o jogador ainda não está se mudando para a Inglaterra. Ele deve terminar a temporada sul-americana pelo clube e só concluir a sua transferência. Outras fontes dizem que ele poderá ir imediatamente para a Inglaterra. Por enquanto, não há informação quanto o Wolves pegaria pela venda. O meio-campista é avaliado no Transfer Market por 2 milhões de euros. mas com o site geralmente mantendo uma avaliação baixa nas perspectivas sul-americanas, é improvável que ele custe tanto. Apesar da sua pouca idade, Perrone tem sido titular regular do Vélez Sasskild. E como o clube está presto a disputar uma semifinal da Libertadores contra o Flamengo dia 31 de agosto e 7 de setembro, é óbvio que eles farão o possível para que o jogador não saia até a realização dessas partidas. Sua presença no torneio continental, no entanto, também ajuda a ele e aos Wolves a obter uma permissão de trabalho na Premier League. Ou seja, meus amigos, a gente traz aí notícias para vocês de jogadores que podem deixar o Flamengo. A grande verdade é que o mercado europeu também está de olho na torcida dos jogadores argentinos. E aí a grande verdade é que o jogo da Libertadores, que já não é um jogo difícil para o Flamengo, acho que o Vélez, por exemplo, comparado com São Paulo, o Vélez é um adversário muito mais fácil para o time titular do Flamengo, talvez esteja desfalcado. Aliás, o primeiro jogo vai ser na Argentina, os jogos da volta serão no Maracanã. Meus amigos, se você pretende ir para os jogos contra o Vélez e contra o São Paulo, lamento te informar, esgotado os ingressos para ambos os jogos. A festa vai ser grande, pois a casa vai estar cheia. A torcida do Flamengo esgotou os ingressos para os dois jogos decisivos, da Copa do Brasil e da Libertadores, contra o São Paulo e contra o Vélez. O Maracanã vai ter casa cheia em duas quartas-feiras seguidas, em 7 e 14 de setembro. A torcida do Flamengo compareceu e vai garantir casa cheia com mais de 65 mil pessoas nos dois jogos decisivos. Mas houve muita reclamação sobre os processos de venda dos ingressos. Nas redes sociais, torcedores afirmaram que nem os participantes dos planos caros do sócio torcedores conseguiram ingresso. Da mesma forma, os torcedores do Flamengo reclamaram que a exigência da troca do voucher gerado na compra online por ingresso físico facilita a ação de cambistas. Nos últimos jogos de grande apelo, foi possível encontrar diversos ingressos sendo oferecidos nas redes sociais. Meus amigos, esse sistema de atendimento ao consumidor do Flamengo infelizmente é uma lástima. infelizmente é uma lástima, a gente sabe que causa muito problema e gera uma enorme insatisfação para o torcedor do Flamengo. Voltando a falar em mercado da bola, pessoal, é o mercado aberto, tudo acontecendo e aqui em Portugal, hoje o jornal O Jogo traz uma notícia que eu trouxe anteriormente aqui no canal Flamenguista em Portugal e foi confirmada. Diz a notícia, rescindiu o contrato com o Flamengo e é o reforço do Santa Clara. Gabriel Batista é mais uma opção para a baliza do clube açoriano. O guarda-redes Gabriel Batista de 24 anos desvinculou-se do Flamengo no Brasil e assinou um contrato de três épocas com o Santa Clara. O Santa Clara Açores Futebol Sade vem por meio desta anunciar a celebração de contrato de trabalho do atleta Gabriel Batista válido por três temporadas com outras duas de opção. Anuncia o emblema açoriano em nota à imprensa. Gabriel Batista que esteve no Mundial Sub-17 em 2015 é formado nas escolas do Flamengo tendo realizado 27 jogos ao serviço da equipe principal. Atualmente estava emprestado ao Sampaio Correia do segundo escalão brasileiro pelo qual alinhou em 11 partidas. Cedido ao Sampaio Correia da Série B brasileira no presente ano o Gabriel encontrava-se em destaque na competição sendo eleito na equipa ideal de semanas antes de viajar para o Açores enaltece o Santa Clara. Então meus amigos o Gabriel Batista goleiro do Flamengo o Paulo Souza mandou ele embora do Flamengo na sua chegada agora vem para Portugal para Açores sendo mais claro e vai aqui jogar na Liga Portuguesa e eu poderei apoiar e ver o Gabriel Batista jogando com a camisa do Mengão. Pessoal saindo um pouquinho de mercado e indo agora sobre uma notícia que muito preocupou a gente que é a questão do Davi Luiz todo mundo ficou muito preocupado na madrugada dessa noite quando de certa forma se repercutiu que o Davi Luiz tinha uma doença não tão simples assim. Flamengo investiga problema de saúde do Davi Luiz há uma semana entenda. O Flamengo não sabe qual é o problema de saúde que tem incomodado o zagueiro Davi Luiz. O defensor tem reclamado de fadiga dor de cabeça soma irregular sintomas de sinusite. Mesmo assim o atleta foi liberado para enfrentar o Palmeiras Palmeiras e São Paulo mas precisou ser substituído nessa quarta-feira. O Flamengo já vem investigando a causa dos sintomas há uma semana mas ainda não tem um diagnóstico definido ou seja ainda não está definido o diagnóstico do que tem Davi Luiz. O pessoal tem dito aí que pode ser uma determinada doença que teoricamente ainda não foi confirmada. Davi Luiz fará novos exames nessa sexta-feira para finalmente ter uma resposta sobre o caso. Após o jogo dessa quarta-feira o repórter Cauê Mota do portal GE revelou que Davi Luiz pode ter uma hepatite viral. De acordo com a matéria o atleta pediu para ser substituído pois não tinha mais condição de atuar. O repórter Diogo Dantas também do GE informou que Davi Luiz já realizou exames de tomografia da face do crânio mas os resultados ainda não foram conclusivos. O Flamengo espera novos exames que apontem a causa dos sintomas. Meus amigos em oração pelo nosso zagueirão Davi Luiz mesmo cansado ontem fez uma excepcional partida e é um jogador que antes de tudo a gente deve rezar pela saúde dele independente de Flamengo e depois torcer para que ele volte logo para a zaga do Mengão porque é um dos principais jogadores da equipe. Meus amigos meus amigos a grande verdade é o jogador do Flamengo é conhecido no mundo todo e muita gente aposta nos jogadores do Flamengo e o Flamengo pode levar uma grana altíssima por um jogador que não está mais no elenco do Flamengo é isso mesmo o West Ham oferece 289 milhões de reais ao Lyon por Paquetá e o Flamengo pode receber uma pequena fortuna cria do Flamengo meio campista Lucas Paquetá está perto de trocar de clube na Europa há duas temporadas no Lyon o craque da seleção brasileira despertou o interesse do West Ham na Inglaterra e após o clube inglês ter a sua primeira proposta rejeitada ofereceu cerca de 289 milhões para contratar o jogador nos últimos dias o Lyon havia rejeitado uma proposta de 50 milhões de euros a janela de transferência na Europa fecha no primeiro dia de setembro e por isso os clubes têm poucos dias para finalizar as negociações de acordo com os jornais L'Equipe e Telegraph a proposta do West Ham é de 42 milhões de euros fixos mais 15 milhões de euros em metas e bônus que serão facilmente alcançadas no entanto o Lyon não parece aceitar menos de 60 milhões de euros por Paquetá o Flamengo é interessado direto nessas negociações e torce para que Lucas Paquetá seja vendido isso porque o rubro negro como clube formador tem direito a 4% do valor de uma transferência pelo mecanismo de solidariedade da FIFA portanto caso o Lyon aceite a proposta por Paquetá o Flamengo terá direito pessoal nada mais nada menos de 11.5 milhões de reais a janela de transferência da Europa fecha no primeiro dia de setembro caso conclua a venda de Paquetá o Lyon o Lyon o Lyon olha aí o Lyon estuda a contratação de João Gomes volante do Flamengo aí a gente já fica em dúvida se é para fazer isso ou não não seria uma peça para repor Paquetá já que não fazem as mesmas funções em campo mas uma oportunidade para investir com o dinheiro em caixa a informação é do jornalista Bruno Andrade o jornalista Bruno Andrade que é a do All e é também aqui de TVs portuguesas aqui então Flamengo aí pode meter 11 milhões em caixa com a venda do Paquetá porém pode sofrer assédio aí por uma das suas estrelas atualmente no time titular o João Gomes que inclusive fez o primeiro gol ontem na vitória contra o São Paulo mas não é só essa prata da casa que os europeus estão de olhos abertos aí tentando contratar meus amigos a gente pode ainda nessa janela perder o Lázaro Lázaro entra na mina de mais três clubes europeus em meio a embrólio com o Flamengo Celta de Vigo da Espanha Aston Villa e Leinster estão interessados no Garoto do Linho em meio a embrólio entre Flamengo e Lázaro pela renovação de contrato o Garoto do Linho segue sendo sondado por alguns clubes europeus além do West Ham que a gente tem falado constantemente aqui o Celta de Vigo e os ingleses do Aston Villa e do Leinster também tem mostrado interesse na contratação do meio atacante que tem se destacado no rubro negro após a chegada do técnico Dorival Júnior o empresário de Lázaro realizou uma reunião com o vice-presidente de futebol do Flamengo Marcos Braz e o diretor executivo da pasta Bruni Spindel sobre as propostas que devem chegar do velho continente o staff do atleta entende que uma possível saída para o Celta de Vigo pode ser fundamental para o crescimento técnico do meia na Europa a informação é do jornalista Vene Casagrande apesar do Celta de Vigo Lenssen e Aston Villa terem entrado na biga pela contratação de Lázaro apenas o West Ham realizou uma proposta oficial pelo meio o clube londrino fez uma oferta de 6 milhões de libras cerca de 30 milhões de reais na cotação atual para assinar com o garoto do Ninho contudo o Flamengo não gostou do valor e destacou a saída do atleta meus amigos meus amigos está aí as estrelas do Ninho brilhando aqui na Europa e aí eu não duvido não que a gente perca o Lázaro aqui nessa janela de transferências ainda mas eu acho que está certo o Flamengo não tem que vender o Lázaro para o preço de banana não o Lázaro é um jogador nos últimos 5 jogos jogando pelo time reserva do Flamengo em 4 oportunidades ele fez gol então ele é uma peça importante para o Flamengo que joga o campeonato brasileiro só o venderia realmente para um valor em torno de 15 milhões de euros ou até um pouco mais o Flamengo tem dinheiro em caixa não está graças a Deus o Flamengo já não é um clube que tem que vender o café da manhã para poder jantar o Flamengo é um clube saneado financeiramente mas eu queria saber de você você venderia o Lázaro escreva aqui nos comentários vocês sabem a participação de vocês em todos os nossos vídeos é muito importante vamos subir esse like também aí galera e vamos se inscrever no canal é muito importante a sua inscrição está aqui a plaquinha de 100 mil inscritos a gente está devendo devo ou não nego, pago quando puder tem aí duas camisas do Flamengo oficiais para serem sorteadas e eu estou esperando mais inscrições então se inscreva porque ainda dá tempo de você participar desse sorteio em falar em sorteio estou com um casaco lindíssimo aqui do Mengão amigo deu um friozinho aqui nesse verão lisboeta aqui eu amo produtos oficiais do Flamengo você também gosta? gosta de ter aquela camisa maneira do Flamengo oficial ou da Brasiline da mais cara ou da mais barata eu vou ensinar você a comprar produtos oficiais do Flamengo com desconto enorme dá uma olhada aí então vamos lá galera loja que espaço rubro negro loja oficial do Flamengo vamos procurar aqui linha 3 no manto 2 vamos lá no manto 2 do Flamengo aqui manto lindíssimo vamos lá 2G vamos comprar 2G comprar comprar 2G é o meu aí está aqui vocês estão vendo aqui no cantinho 299,99 aí primeiro vocês vão primeira compra que vocês fazem no site do espaço rubro negro manda aqui primeira primeira compra ok já vai dar 10% de desconto já vai ter 30 reais fora ah mas ainda está caro aí vai código do vendedor você vai botar FLA em Portugal que é o código do vendedor aqui do flamenguista em Portugal vamos lá ou seja galera você do 299,99 você economiza 43,50 ou seja quase 50 reais para ter o manto sagrado novo então o que você está esperando entra no espaço rubro negro usa aí cupom de desconto primeira compra como eu estou mostrando aqui código do vendedor flamenguista em Portugal e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro negro eu infelizmente ainda não tem mas em breve vou comprar e se você gostou desse vídeo curta compartilha divida com seus amigos se inscreva no canal vejo você no próximo vídeo aquele abraço tchau tchau e aí tchau 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 Legenda Adriana Zanotto